Inktober, um evento online mundial onde artistas se comprometem a criar artes com tinta durante o mês de outubro. Criado por Jake Parker em 2009 para treinar as suas habilidades de finalização com Nankin, hoje já é uma tradição. As regras são simples. Fazer um desenho com tinta, Nankin, sem cores, mas pode rascunhar com um lápis por baixo. Publicar o seu desenho online com a hashtag Inktober e Inktober 2018 e por último repetir. O objetivo é fazer um desenho diário. 31 desenhos em 31 dias. Pode fazer mais de um num dia ali, mas somando em 31 tá tudo certo. E dessa vez eu irei participar. E se você quiser vir junto comigo, tudo que você precisa é de papel e caneta. Adicione também a hashtag Inkrush e assim eu poderei ver a sua arte também. E pra gravar essa série de vídeos eu estarei utilizando os seguintes materiais. E um conjunto de canetas Multiliner SP da Copic 0.1, 0.05, o BS que é o Brush Small e uma 0.5. Rush Rush Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e no Inktober de hoje estou criando uma arte inspirada no filme They Live de 1988, dirigido por John Carpenter. Que eu gosto bastante, né? Tem um The Thing também que é muito divertido, você tem que assistir. Nessa obra cinematográfica, alienígenas se camuflam como humanos e se infiltraram na sociedade e estão a coordenando através do uso da mídia e das forças políticas. Mas tudo muda quando o nosso personagem principal topa com um doido que diz ter produzido pares de óculos escuros que lhe possibilitarão ver a realidade como ela é. E com o uso dessas lentes, apesar da falta de saturação, tudo fica preto e branco no mundo, os fatos lhe são revelados. Daí em diante, é muita ação e revolta contra o império alienígena com tiros de doze, agressão e o chiclete que acaba, né? É um filme que eu gosto bastante e recomendo, tem ação divertida, tem umas cenas... é um filme meio estranho, mas é muito legal. E nesse período em que a gente está, pessoal, eu quero me propor aqui nesse Inktober pelo menos trazer alguma reflexão a vocês que tenha a ver com o tema atual. Como a gente conversou no último vídeo, a impressão é que a comunicação está morrendo justamente pela ressignificação das palavras, pela forma como grupos diferentes acabam produzindo sentidos diferentes e a gente acaba literalmente quebrando essa ponte da comunicação. Eu sinto que eu tenho alguma responsabilidade em tratar desse assunto no canal, especialmente da comunicação, como comunicador que sou, e como pessoa também nesse momento. Porém, eu quero fazer isso da minha maneira, né? Eu espero pela reflexão. E isso é algo que esse filme, essa história, esse conceito pode propor pra gente também. A princípio, poderíamos interpretar, né? Que a premissa desse filme é uma mensagem de atenção e alerta. Que entre nós existem mesmo aqueles que ativamente colaboram em segredo para o mal, que pretendem usurpar do que puderem pra se beneficiar. Suas intenções são malignas de fato. Um alerta de que existe uma única e grande força escondida já instaurada que manipula e altera a realidade propositalmente a fim de coordenar a opinião pública. O controle da mente, feito na surdina. Os óculos também revelam outra coisa, né? Que todo material de mídia, toda imagem, propaganda, marca o desenho. Na verdade, é uma mensagem simples, em texto assim, em negrito, onde coisas são impostas subliminarmente. Conforme-se, durma, obedeça, reproduza, consuma. Não somos livres, somos completamente manipulados. O indivíduo comum é vítima de um sistema secreto e maligno sustentado por milhares de infiltrados que o apoiam. Este filme é um alerta. Um aviso pra que todos nós busquemos nossas próprias lentes pra conseguir perceber o verdadeiro mal que está escondido em plena vista. E nesse momento, se você identificou qualquer coisa dita acima com o mundo real, e se você, de alguma forma, acha que é exatamente isso que a sua oposição representa, eu tenho certeza que muita gente daquele outro lado também acha o mesmo de você. Por isso, eu fico imaginando se tem uma outra possível interpretação dessa premissa do filme, que poderia ser mais interessante. A de que supor que o mundo possa ser manipulado de forma tão organizada e unilateral é somente cabível em um filme B de ficção. E que as coisas devem ser, na realidade, não tão preto no branco, mais complexas. Certamente ainda haveriam os mal intencionados e as coisas as quais nós deveríamos bloquear, remover e tentar superar. Mas a ideia de uma divisão unilateral entre bem e mal, que pode dividir a opinião pública, esta suposição de que colegas, parentes e conhecidos seriam, na verdade, somente seres de pura maldade, me parece insensata, típica de um filme de ficção. A interpretação de que, no plano da vida real, ambas as oposições desejam o bem, mas discordam profundamente da forma de chegar lá, e que os polos estão mais próximos do que a gente pode supor. Que a demonização da oposição não é fato, mas é uma estratégia. Seja pela produção de minhas verdades, mentiras completas, sabotagem ou qualquer tipo de escândalo armado, o importante é convencer a todos de que há uma guerra acontecendo e que existe uma divisão profunda. Mesmo que a maioria das pessoas, de fato, talvez concorde um pouco mais e não seja tão radical assim. É através dessa divisa que se comovem as massas, porque se, na verdade, os radicais não são assim tantos, a única forma deles chegarem lá é através de uma polarização artificial, produzida para inserir no jogo político emoções guturais de preservação, medo, revolta, tornando o processo eleitoral irracional, emotivo, reativo, burro. E quanto mais o outro lado sentir-se ameaçado, mais o diálogo vai pro saco. E quão mais ultrajantes forem as afirmações ou mentiras, a indignação aumenta mais e o diálogo volta a murchar, pro que ele toma no lugar dele, só o conflito. E aí nós ficamos todos incomunicáveis. Não vai ter chance pro raciocínio, só pra reação. Defender-se de quem quer agredir aquilo que parece precioso pra nós, ambos os lados cavando um pouquinho mais esse buraco, cortando um pouquinho mais as cordas que pendem essa pequena e frágil ponte da conversa. Cada pessoa usando uma lente que deixa o mundo preto e branco, dual, onde só consegue ver no outro o alienígena terrível, o lobo em pele de cordeiro, o infiltrado do mal. E essa interpretação da premissa me parece muito mais interessante e sensata. Realmente isso não quer dizer que não exista má-intencionados, que não existam ameaças reais à nossa liberdade e ao sistema democrático. Isso não quer dizer que não existam coisas a serem de fato combatidas. A questão é justamente que esse combate precisa existir num processo de expansão de consciência. Do incentivo de uma visão mais clara, menos embotada, e propor uma consciência mais crítica me parece interessante. Em meio a tanta desonestidade na internet, parece que a ideia da ética, como um esforço coletivo da razão pra encontrar as práticas que nos levariam a uma melhor convivência, tá realmente na falta. No lugar dela, a gente tem doutrinação de valores absolutos. Preto no branco. Como que essa ética, essa reflexão, pode chegar onde ela mais precisa? Quando o discurso sensato é afogado em radicalismo, medo, agressividade. Esses últimos aí, muito mais fáceis de se reproduzir, né? Exatamente porque é cativante. É cativante ficar revoltado, é cativante ficar enfurecido. E na incapacidade do raciocínio verdadeiro, não teremos como escapar. Então se você refletiu com alguma coisa aqui, eu acho que valeu a pena. E esse é o nosso desenho, pessoal, inspirado em They Live. E olha só, eu gostei bastante. Eu acho que traz aqui um pouquinho dessa ideia mesmo que muitos de nós estamos passando agora. Essa ideia de olhar pro lado e ver alguém apoiando algo absurdo. Essa é a impressão que tá todo mundo tendo dos dois lados dessa conversa, que não está acontecendo. Então eu fico imaginando, o que será que a gente pode fazer? Eu acho que desconstruir a ideia de que o outro é necessariamente um infiltrado do mal. Possa ser um começo. Vamos ver, eu não faço ideia. Muito obrigado, pessoal, pela presença. Valeu e... Falou! Tchau, tchau, tchau.